Bom dia, bem-vindos ao rancho, começando o dia tratando os bichos e daqui a pouquinho a gente vai mexer na estrada. Choveu um pouco e ficou um pouco liso alguns trechos, então a gente vai pegar o tratorito, carregar um cascalho e espalhar na estrada. E vocês vão ver, vão acompanhar esse serviço e vão conhecer a nossa estrada se você ainda não conhece. Bora para o vídeo, solta a vinheta. Esse é o nosso galpão, oficina. E demos uma geralzinha, o chapéu caiu, demos uma geralzinha no vídeo passado e está bem melhor. Ainda não está do jeito que eu quero não, tem que organizar bastante coisa. As prateleiras aqui com as ferramentas tudo entulhado aqui. A gente vai ter que organizar essa parte aqui, fazer algumas prateleiras a mais aqui em cima também para guardar outras coisas. E a cela também vai ficar pendurada. Tem muito serviço aqui dentro ainda para organizar, mas por enquanto vai ficar assim, porque o serviço de hoje não é aqui. Eu só vim buscar a ração dos bichos. Das galinhas. Essa ração aqui não é só o farelo de milho não, ela é misturada para a postura. Embora nossas galinhas pararam de botar, já estão velhas, tem que renovar, mas ela é a ração de postura. E aqui tem a ração da castanha. E eu boto um pouquinho de sal mineral também. Esse sal é equino para cavalos. Não é igual o sal bovino não. E é isso, vamos tratar a bicharada. Não vou nem entrar. Não vou nem entrar. A água está ok. A galinheira está precisando de limpeza, mas eu não vou limpar agora, não. Deixar esse potinho aqui. E vamos subir. Subir para tratar a castanha. A pombinha lá vai comer. Vamos comer a ração das galinhas. Passou direto pela tela, pelo lado de fora. Mais um canteiro para ser plantado. Esse aqui eu vou ali mostrar como estão as mudinhas. Estão bonitas. Vamos dar uma conferida. Como é que está a égua. Tem que dar uma olhadinha se ela tem algum machucadinho. Tudo bem, né, castanha? E a horta está crescendo bem. Pelo menos o que sobrou. Está indo bem. Berinjela. Alface. E outras coisas que eu não me lembro o nome. A gente está com um problema aqui de lagarta. Tem que dar uma olhada. Ó, tem algumas plantas que foram comidas pelas lagartas. Uma pena. Está na época de reprodução de borboleta, eu acho. Porque o que tem de borboleta... Hoje eu não estou vendo não, mas... Os últimos dias atrás aí, tinha muita borboleta. Bora para o serviço. Bom, a Natália está descendo. Se não chover mais, dá para subir na estrada. Não fica liso, não. Só que se chover um pouquinho mais e o tempo está nublado, corre o risco de na hora que ela voltar, ela não subir. E como a estrada tem que estar boa o tempo todo, porque se pintou uma emergência, a gente tem que ter acesso, né? Se alguém precisar subir aqui, tem que ter acesso. Se a gente precisar descer e subir, tem que ter acesso. Então, eu vou mexer nessa estrada. São poucos pontos que precisa dar uma mexida. É ali onde o carro está passando agora, que começa a descer. Tem um trechinho ali que tem que jogar um pouquinho de cascalho. Lá atrás da mata, tem um trechinho que tem que fazer umas valetinhas para a água da chuva parar de cruzar a estrada. Porque ela está cruzando e sambando no meio da estrada e aí fica fazendo um monte de valeta. Tem que dar uma mexida lá. E descendo aqui, lá embaixo, no pé do morro, está um pouco liso. Então, eu vou mexer nesses trechos. Talvez na metade também ali eu coloco um pouquinho de cascalho, que tem a parte um pouco mais íngreme. Vamos andar na estrada e vamos ver o que precisa ser feito. Não sei exatamente aonde que vai precisar cascalhar, aonde que vai precisar mexer, fazer valeta. Mas vocês vão descobrir junto comigo. Peguei minha água aqui. Uva. Qualquer coisa eu não vou usar. Isso aqui é um material que chegou da Branco. Um equipamento para a gente usar no tratorito. E vai ser útil. Principalmente hoje que eu vou precisar de tração. Tem mais produtos que chegaram da Branco, mas hoje a gente só vai usar esse. É pesadinho. Ó, isso aqui vai ajudar. É um contrapeso. Para ser usado na frente do tratorito. E aí ele ajuda com a tração, né? Eu vou montar ele aqui. E aí a gente desce. Eu vou montar ele aqui. Tirar essa tampa aqui. E fica mais fácil. De trabalhar sem ela. Essa entrada do sítio aqui desceu bastante cascalho. Vou catar um pouquinho desse cascalho aqui porque está dando umas valetas e não está legal para passar de carro aqui. E aí E aí E aí E aí Meu freio é a alavanca aqui, a embreagem. Freio estacionário, só deixar engrenado e manter a alavanca apertada. Não vou poder carregar muito, primeiro que ele não aguenta muito peso, e segundo que os pneus traseiros estão vazios. Tá meio murcho. É, acho que tá bom. Tá bom porque tem mais o meu peso ainda em cima, então vai com essa carga aí. Eu vou de segunda. Vagazinho. Vou de terceira, tá muito devagar. Esse pedacinho tem que dar uma resolvida aqui ó. Não sei o que eu vou fazer não, mas tá dando erosão. Chamar uma máquina pra resolver isso, que é muita terra que tem que fechar ali. Aqui tem caixa seca que precisa ser esvaziada. Na verdade tem muitas caixas secas que precisam ser esvaziadas. Essas caixas secas tem que estar vazias na época da chuva, pra poder reduzir a velocidade da água. A água entra nela, quando é muita chuva transborda, só que reduz a velocidade. Quando não é tanta chuva, a água entra dentro dela e fica ali, vai sendo penetrada na terra, né. Esse trecho tá com um pouco de cascalho. Se sobrar, eu vou jogar um pouquinho aqui, mas acho que não vai sobrar não. Outra caixa seca, cheia. Aqui nesse canto também tem uma caixa seca, mas ela não tá tão cheia não. Tá com água. Os galhos baixos aqui precisam ser cortados. Aqui tem um trechinho meio ruim, ó. A água fica sambando aqui no meio da estrada. Quando eu tiver voltando vazio, eu vou passar aqui e vou dar uma ajeitada nisso aqui. O vizinho até chegou um pouquinho de concreto. Olha só como fica a estrada, cheia de valeta. E o sítio tá aí à direita. Barraquinho tá no meio do mato, tem que limpar esse pedaço. Aqui a gente tem um bueiro, ó. Ele atravessa por baixo da estrada. E a água deságua ali embaixo, ó. Esse trechinho não tá tão ruim, não. Esse trecho normalmente ficava bem ruim antigamente. É, capotei, gente. Quebrou o negócio aqui, ó. Ai, gente. Quebrou, fui frear a marcha. Mas não danificou nada, não. Só tombou. Quebrou o negócio e o tratorito virou de lado que eu freiei ele. Ai, caí na lama ali. Eu vou lá em cima soldar. Depois disso aqui eu vou tirar essa peça. Aí vou lá soldar aí. E volto pra buscar a carretinha. Tô mandando. Ai, gente. Eu sou um artista, né. Fui engrenar a marcha. Descendo. Trocar de marcha, na verdade. Aí ele deu uma embalada. Na hora que engrenou. Porque tem que soltar. Eu soltei a embreagem, né. Aí na hora que eu soltei a embreagem ele embalou. E na hora que eu engrenei de novo. Deu um tranco muito forte. Aí quebrou a solda. Mas tá bom. Não quebrou nada, tá bom. Só quebrou a carretinha. O cambão ali, o encaixe. Mas eu soldo e volto. Vocês já ouviram a expressão. Lavou, tá novo? Eu pensei que o negócio tinha empenado todo. Gente, esse negócio é forte, viu. Aqui tava cheio de terra. Ele bateu no chão de cabeça pra baixo. Deu um arranhãozinho aqui. Mas eu joguei uma água e ficou inteirão. Bati na chave e ligou. Deixa eu consertar esse negócio aqui. Soldar essa bendita peça. Cadê? Tá aí, ó. Soldado. Tenta soldar direito dessa vez. Swipe. Passar. Tem óleo aqui, né? Porque graxa, na verdade. Bom, agora ficou reforçado. Chapei solda nesse trem. Vamos ver se vai durar. Ficou feio, né? Mas ficou reforçado. Só lembrando, esse equipamento é uma ferramenta de trabalho. Eu tô brincando, tô me divertindo. Agora a gente tem que entender que é uma ferramenta que tem que ser usada com responsabilidade. É um equipamento muito forte e pode machucar gravemente alguém se você não usar da forma correta. Eu cometi um erro, tô aprendendo a soldar, não fiz uma solda com muita qualidade e ela acabou quebrando. Como eu tô utilizando esse equipamento pra me locomover também, então eu não tô correndo apenas um risco de quebrar o equipamento. Eu tô correndo um risco de me machucar gravemente, né? Então lembrando, tome cuidado. É um equipamento de trabalho, é uma ferramenta e tem que ser utilizado com responsabilidade, tá gente? Não cometa o erro que eu cometi de ficar trocando de marcha descendo ladeira. Ele pode embalar realmente, pode causar um acidente. E siga o manual, tá? O fabricante te dá todas as recomendações de segurança pra que não ocorra nenhum tipo de acidente. Então se você for utilizar qualquer tipo de ferramenta, principalmente uma ferramenta pesada como essa, que tem muita força, tem um motor muito potente, siga todas as recomendações do fabricante. Siga o manual pra você não correr, pra você não sofrer nenhum tipo de acidente, né? Pode ser um acidente grave. Bora, volta lá pra baixo. Bora! A única alteração que eu tive que fazer foi completar o óleo do filtro. Como ele virou de cabeça pra baixo, aí o filtro é banhado a óleo, né? Aí entornou um pouco de óleo. Só completei e o bichão tá aí, é todo vapor. Estamos chegando no destino. Nosso teste aqui é hardcore, né? A gente testa nas piores condições. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ok, vamos testar. Esse pedaço aqui está um pouco sem cascalho, eu vou começar aqui já. Aqui não precisa jogar muito, é um pouquinho só que já dá tração. Aqui já patinhei as marcas de pneu, subi com o carro esses dias de noite, estava chovendo, aí deu uma patinada boa. Vamos ver se essa solda vai aguentar. Parece que está aguentando. Está com a breagem segurada aqui e eu botei uma pedra no pneu ali também para garantir. Garantia né, vai garantia né, nunca se sabe. Só mais um pouquinho para baixo e tá bom. Tem um ponto aqui e tem um bueiro. Esse bueiro foi tapado pela terra, então eu vou ver se eu consigo tirar a terra dele. É aqui ó. Eu acho que vai dar trabalho, mas... O que não dá trabalho aqui né. A gente está muito fundo. Será que eu estou confundindo e não tem bueiro nenhum aqui? Esperar a máquina chegar. A gente vai em breve chamar a máquina esperando só a disponibilidade porque é difícil conseguir uma máquina disponível. Aí a gente vai assim que estiver disponível a máquina vem para fazer serviço de limpeza de caixa seca. Aí a gente encontra esse bueiro aí. Vamos para casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! 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 Olha esse trechinho aqui. Vamos nessa! Gostei do pezinho, tá? Dá uma diferença boa. Dá bem mais tração. Não subiu o morro nem patina. 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 Vamos lá. Opa! 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 Bom, vou só dar uma mexida aqui, nesse lugar. Eu não vou levar mais terra lá para baixo não, vou só dar uma consertada aqui nesses barrancos aqui, as valetas que a água fez, aí chega por hoje. Bom, por hoje é só, obrigado, se você ficou até aqui, até o final do vídeo, desculpa a barbeiragem de hoje, a culpa foi toda minha, mas graças a Deus, nada de grave aconteceu, nem comigo, nem com o equipamento, o equipamento está testado, é forte mesmo, deixa seu like aqui embaixo, compartilhe com alguém que vai gostar desse conteúdo, deixe seu comentário que eu vou ficando por aqui, tchau, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.